Fala pessoal, esse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês como é que eu fiz uma cobertura pra garagem usando uma lona O que eu usei aqui? É lona, bucha número 8 e o arame galvanizado número 16 Tá certo? O tal do azeitona aqui tava no sol, completou 3 meses aí no sol, tá bronzeadão, tá ressecado E esse é o espaço que eu quero deixar pra evitar ele ficar no sereno Porque o que arrebenta com a pintura é o sereno e depois vem o sol, o maçarico Essa é a lona que eu tinha há muito tempo atrás guardada, nunca usei E aí quando eu estiquei ela eu vi que ela era do tamanho exato desse vão aí que eu tenho, dessa área aí Então o que eu fiz? Comprei as buchas, 15 buchas ao todo e o arame galvanizado, tudo ficou R$39 E olha aí o que eu fiz, vou mostrar os detalhes pra você A bucha na parede foi pra sustentar como se fosse um varal, pra sustentar o peso da lona Que tá esticada, pra ela não ficar forçando nas extremidades Então eu estiquei como se fosse varal E prendi no próprio suporte do telhado, na madeira, nessa ferragem aí, melhor dizendo, que isso aí é ferro Eu usei o próprio ilhós da lona Esse arame é flexível e resistente Só toma cuidado na hora de você apertar com alicate aí que a chance de você quebrar ele é maior Mas com cuidado aí, é um arame bem resistente Coloquei a bucha na parede, dando a continuidade Naquele mesmo sistema como se fosse um varal E a lona foi esticada em cima E na ferragem do telhado, ali eu passei ela por dentro E rodei ela com o alicate atrás até ficar bem firme Os detalhes aí, essa bucha eu coloquei e não usei É uma lona que tá um pouco encardida, né Eu deveria ter até lavado ela antes, mas já viu, né Como é que é as coisas Fica doido pra colocar um negócio e fica pulando as etapas aí Aqui eu coloquei um ferrinho pelo lado de dentro, puxando pro lado E o outro ferro puxando pra frente Pra lona ficar esticada e não ter o problema dela ficar enrugando lá no meio Parafusei a bucha, né No próprio reboco Ali, ali mais ou menos no reboco Tranquilo, sem problema Gastei 40 reais ao todo Tá aí fixo Sem problema algum Economizando dinheiro E agora o Sr. Azeitona vai dormir debaixo de uma cabana Sem tomar sereno Tá certo? Um grande abraço Se inscreva e deixe o like